E eu não Você acordou, tomou banho e veio dormir comigo de novo Quem é isso, cara? É o Tatum, hein? Não, não Eu não ouvi quem que você falou Tamo junto, já tá vendo? É nóis, meu lindão, obrigado pelo carinho Aruendo Viado, quando eu for embora daqui eu vou soltar um rojão naquele que tá no vizinho, você vai ver Vou explodir o vizinho de rojão, mano O vizinho de rojão, você soltou hoje de Natal Nossa, eu dei um peidão hoje de Natal É que o meu é alto, o dela é baixo e fedido Coitado Coitado, e aquele dia que eu achei que o cachorro tinha morrido, você peidou Falei, o Oswaldo morreu, o fedor do satanás, achei que dentro de casa Falei, tem alguma coisa, um fedor de fumaça, viado Fredor, tem alguma coisa pegando Fumaça, venida É, viado, eu falei, tem algum fio queimando, alguma desgraça queimando Fui ver e a mulher jogava E ela abanando a bunda assim E eu falei, hum, meu Deus Falei, ataca, 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 ataca Casal granada Dá um multiplicador sem X, dá pra mim? É isso O que foi? Dá um multiplicador, dá um multiplicador, multiplicador, multiplicador Me dá, me dá Ainda bem que não peido Coitado, não acredito na mulher que fala que não peida Porque se ela não peida na sua frente, é quando ela peida, acaba com tudo, mano Confia 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 E uma mulher bonita dessa aqui, alta Linda Ela tem que ter alguma coisa estragada E se tem alguma coisa estragada ali dentro, meu amigo Já viu aquele vídeo, Anisão? Você é idiota Já viu o cara, tipo, o cara tá calado, tá casado, né? Móu tempo É mesmo